Subiu para 95 o número de mortos em decorrência da explosão de um oleoduto no México. A tragédia aconteceu na quinta-feira passada após um grupo de pessoas ter perfurado um oleoduto no município de Tijá, Ueliupã, no estado de Hidalgo. Quando centenas de pessoas se aproximavam para retirar gasolina de maneira bastante rudimentar, houve uma forte explosão, como é possível ver neste vídeo. Em uma entrevista coletiva, ao lado do presidente Andrés Manuel López Obrador, o ministro de Saúde do país, Jorge Alcocer, disse que mais duas pessoas morreram nesta terça-feira, o que fez elevar o número de vítimas fatais. Ele também informou que ainda há 44 feridos internados em hospitais do país, alguns deles em estado muito grave. Em dezembro do ano passado, a segurança nos dutos foi reforçada com milhares de agentes para evitar o roubo de combustível da empresa estatal mexicana, o que gera prejuízos milionários para a companhia. Além disso, mais gasolina passou a ser transportada através de caminhões, o que causou uma crise de desabastecimento em dez estádios do país.